Fala galera do Brede de Amaníacos! Hoje nós vamos falar de DR. DR. Porra, cara. Mas não é essa DR não, cara. É essa DR aqui, ó. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazendo essa maravilha. É um estilo belga. É uma vitibir. Estilo esse que desapareceu com o tempo. E depois, em função desta cervejaria, no século XX, eles recriaram esse estilo. Então, essa aqui é a cervejaria Berteria. É uma cervejaria cigana. É feita na Piedade, que é uma cervejaria incubadora de algumas cervejas aqui do Rio de Janeiro. Então aqui, ó. Cervejaria Piedade. Cara, eu acho que tem tudo pra dar certo aí. A galera já tem bem falando bem da cerveja aí. Por isso que a gente procurou saber dela. E vamos provar logo essa maravilha, né, cara? Vamos que vamos lá. Abrir uma, abrir duas... E olha, com o abridor do breja maníaco, hein? É isso aí. Então... Qual é o copo, qual é o copo, qual é o copo, qual é o copo? Tumblr. Tumblr. Lembrando sempre, o vitibir é uma cerveja de trigo. Que ela leva... No caso, essa aqui, leva casca de laranja e semente de coentro. Quando fala de DR, me lembra do Tite. Fala muito, fala muito! Caraca, essa DR que tá com cara de ser boa pra caramba. É, mas olha só, ela harmoniza com o que, Fábio? Uma vitibira, ela harmoniza. Como a gente já falou das outras vitibiras que nós trouxemos aqui no canal. Easy Dive e tal. Com carnes leves. Não harmoniza com o queijo, mas mesmo assim eu trouxe. Aqui é papo de bar. Então a gente vai beber cerveja com o queijinho aqui. Vamos combinar? Toda cerveja harmoniza com o tipo de queijo. Queijo que seja leve vai harmonizar bem com essa breja. Então, o queijo é bom. Vamos lá. Coloração turva, como deve ser uma cerveja que leva trigo. É bem cheirosa, hein? Você já sente o cheirinho de laranja dela mesmo. Muito boa. Muito boa. Então vambora. Sem delongas. Saúde. Vou começar com as considerações contra a DR. Eu já conheço a DR de outros carnavais. Bebi a primeira vez numa deguste lá em Petrópolis. A primeira vez que eu fui conhecer a ferida da deguste. Bebi lá, conversei com um casal que é... Com um casal lupulado. Casal lupulado. Que é um dos donos da... Idealizadores dessa breja. E... Fiquei, assim... É... Bastante feliz com o resultado. Uma pitbia. Não deixa nada de ver para o Mago Hall Garden e para outros... Então, posso dar minha nota? Eu vou fazer um desafio do Breja Maníacos. A gente tem que fazer um teste cego com a Hall Garden e a DR. Nota 10. Para mim é nota 10 que para mim está batendo igualzinho. Bom, eu só não vou dar nota 10. Por quê? Porque a Easy Dive eu acho que está um passo acima. Mas entre ela e a Hall Garden eu não saberia dizer qual é a melhor não. E como eu não sou bom de teste cego. Para mim é nota 9. Nota 9. Então, pessoal. Deixa as minhas considerações aí para a galera. Eles falaram super bem. Eu também gostei bastante da cerveja. Ela está dentro do estilo. Nota 9,5. Gostei muito. Muito boa. Parabéns aí. Parabéns à Birteria, ao casal lupulado e à cervejaria Pedade. Parceria legal de vocês aí. Bem bacana. Sucesso. Então, olha só, pessoal. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa sempre o sininho aqui ativo. Então, toda vez que chegar um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Então, não deixa de se inscrever. Principalmente no Instagram que vai rolar a promoção. Sempre tem promoção. E se for dirigir depois de uma DR. Não beba. E se for beber, chama a DR. Chama a DR. CDR. CDR. CDR.